É de lançamento que vocês gostam, né? Então eu tô aqui com o encadernado, galera, Crônicas Ameríndia. Será que vale a pena ou não a aquisição? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Se você quiser comprar esse encadernado, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo, assim como outros produtos, né? Tanto na Amazon, na loja da Panini, no site da Comics, nas Americanas, Submarino, enfim, tem diversas opções pra você ajudar o canal do HQzaço. E fiquem ligados também em promoções que eu sempre coloco aqui também na descrição do vídeo. Deve estar rolando uma promoção no site da Panini, na Amazon, sempre vou estar aqui. Então é sempre bom você dar uma conferida, uma lidinha na descrição. Tá aqui o encadernadão, Crônicas Ameríndias, da editora Comiczone. Quem não sabe o que é a Meríndia, são aqueles indígenas nativo-americanos. Roteiro de Gustavo Chin e arte por Henrique Alcatena. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho da arte. Ele tem esse efeito especial, olha que bonito, contra a luz. Bem bonito mesmo. Meio metalizado, parece, né? Acabamento espetacular da editora Comiczone, né? Vamos ver a lateral também, ó. Crônicas Ameríndias, quem faz parte desse encadernado. A logo da editora. Nas costas tem também esse efeito meio metalizado. Ao fundo dessa ave, com uma flechada. Deixa eu dar o foco aqui, ó. Pronto, deu foco. Dá pra ver melhor, ó. Temos aqui uma pequena introdução do que é esse encadernado. Vamos virar aqui. É um quadrinho argentino, mais um da editora Comiczone. Ele é totalmente preto e branco. Possui 10 histórias aqui e foca aí nesses povos indígenas. Com essa capa espetacular, metalizada. O papel utilizado é o Offset. Tem 144 páginas e o preço de capa tá saindo por R$ 89,90. E veio com um cheiro direto da gráfica, hein? Um cheiro espetacular. Temos aqui um marca páginas também. Deixa eu virar aqui pra gente ver melhor o marca páginas, ó. Como sempre, vem um marca páginas. Jura Comiczone, primordial. Ó o Indigo aqui. Vamos deixar aqui, ó. Temos uma bela imagem também. Tudo em preto e branco. Então vamos abrir o encadernado. Uma gramatura muito boa. Temos uma apresentação do Gustavo Chin também. Mais uma bela imagem do Indigo lá no fundo. E temos aqui já a primeira história. Vou falar rapidinho do que se trata cada uma dessas histórias. Nessa primeira aqui, enquanto vocês olham a arte, ó. A gente viu no título que já tem um personagem bem importante e conhecido. Um guerreiro, ele conta uma história sobre o dia que ele enfrentou o monstruoso Wendigo. Aqui explora a relação de um garoto com ursos. E tem também alguns conhecimentos adquiridos ao longo da sua jornada. Na terceira, um grupo acaba contando algumas histórias de caça com o objetivo da melhor história levar como prêmio uma espingarda. Aliás, essa anterior foi a minha preferida. Nessa daqui, sonhos e espíritos são os principais temas. Detalhe que tem uma página desse capítulo que saiu a capa do encadernado que vocês viram. É justamente essa daqui, ó. Nessa, um jovem vai ter que aprender meio que na marra sobre o lance da caça. Destaque a curiosa relação dele com uma ave. Essa história, ela mostra como um homem pagou por seus erros, escolhas. Ele conta a sua história, como ele foi parar em um certo local. Bem curioso. Nessa, nós vemos a incrível relação de um castor com um homem. Mais uma vez, abordando a natureza, o espírito com o ser humano. Na história de número 8, temos algumas curiosidades, como o ritual da morte, com suas crenças. Curti ela. Na número 9, uma história bem profunda, com a participação do gigante pássaro Trovão. E fechando o encadernado, com a história de número 10, a gente tem novamente a participação do Indigo, fechando com chave de ouro. Olha aí. Deixa eu ver se tem algum extra. Eu acho que tem. Não vou mostrar aqui o fim, mas aqui, ó. Ao final, fala um pouco sobre os autores. E temos mais uma bela imagem. Será que é a mesma? Deixa eu ver se é a mesma do início. É a mesma. Exatamente a mesma. Bonito, né? E tá aí. Deixa eu mostrar um pouco da arte, enquanto eu faço as considerações finais sobre o encadernado. As histórias, elas exploram diversos pontos dos povos indígenas. Elas se baseiam na cultura geral deles, com algumas pitadas de ficção, em torno dessas, digamos, lendas. Então, algumas criaturas vão aparecer. O lance do ensinamento e descobrimento perante a natureza também é bastante explorado. A arte é cheia de detalhes, tão impressionante e verdadeira, né? Que parece que você tá dentro da história. Ele deixa o clima perfeito. Cachou bem esse lance do preto e branco também. Todas as histórias, elas não dependem uma da outra. Não é uma sequência. Então, você pode ler qualquer uma sem ordem. Apesar que não tem motivo de você ler isso daqui sem ordem. Fica claro também que é um material bem pesquisado, trabalhado. Se você curte história sobre o povo indígena, é indispensável. Eu gostei bastante. Vai ficar na minha coleção sim, galera. Recomendo a todos. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse quadrinho. Se você comprou, já leu. Chegou já na sua casa ou não. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo sobre quadrinhos. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho